Vem aí uma data que desperta muita conexão e fortalece os laços do amor que se faz presente em todos os sentidos. É hora de celebrar o amor, especialmente no dia dos namorados. Celebre o amor com 40 presentes únicos e descontos de até 48% para você encontrar a melhor forma de demonstrar seu afeto. Neste dia dos namorados, tem presentes para sentir o toque na pele, presentes para sentir a fragrância que permanece na memória e presentes para marcar os olhos e sorrisos que se encontram. Acompanhados por oito embalagens incríveis e cinco acessórios apaixonantes que deixam os presentes ainda mais encantadores, teremos o lançamento da nova coleção de embalagens Natura 2022. Não perca a chance de despertar os seus sentidos e transbordar a conexão que existe entre você e o outro. Nesta data especial, celebre o amor. Dia dos namorados Natura. Em cada presente, um mundo de afeto.